Treta absurda envolvendo presidentes do Corinthians por dívida de 217 milhões deixa neto e bem gerados, expondo ao vivo sua revolta. Se liga aí. Concordo. Os erros do Augusto, primeiro, jamais poderia dar o departamento de futebol para o Rubão. Isso não tem nada a ver com a gestão antiga, nada. Segundo, ele fala muito e não tem que falar agora, tem que ficar quieto. Isso não é um erro da gestão antiga. Agora, esse patrocínio novo, vamos esperar, mas também deveria ter feito com calma o que ele foi falar que quem ia pagar a multa era o novo patrocinador. Depois já falou que não era. Isso não é um erro da gestão antiga. Agora, a gestão antiga fazer confissão de dívida de empresário, que eles que fizeram nesses anos todos, no valor de 217 milhões, na gestão nova, isso é um absurdo. Como também eu soube ontem, que não tem auditoria, tá? O que está sendo feito com a Ernestian, que é uma potência, é uma consultoria, a mesma que foi feita na época do Flamengo, a mesma. O mínimo que tem que se fazer é expulsar todos os envolvidos nisso aí como punição e para mostrar para os próximos que vêm, ó, não dá mais para fazer isso. O que vocês querem fazer para o Corinthians? O Corinthians já estava, era para estar no fundo do poço há muito tempo. Por isso que, tecnicamente, bate aí. Não tem como sobreviver. Não existe. É que o Corinthians é tão grande que ele não acaba. As pessoas fazem tanta força para destruir um patrimônio desse, porque não é possível. Um clube como o Corinthians deve ter 210 milhões de comissão. 17. 217 milhões. Sabe quanto custa o estádio? 600, não é? No começo era 600. Não, não, tudo bem, mas a dívida é de 600. Aí tem as outras coisas. Não é 600 milhões para casa? 600 milhões. 600 milhões para casa. Então eu devo um clube como o Corinthians, esporte como o Corinthians Paulista, onde os caras fizeram do Bom Retiro, que não tinha dinheiro para nada, que é o time do povo. Não é o time do povo. É o time do dinheiro. Porque um time como esse, que tem 217 milhões de comissão, porque é muito rico. Não é pobre. Não é o time do pobre. Não é o time do povo. Time do povo? Não é o time do povo. Não é o time do povo. As pessoas que torcem para o Corinthians, elas é o povo. Mas não é, não é possível. 217 milhões. Como é que pode dever nos últimos 10 anos? Pô, para jogadores que nem jogaram. Jogadores que foram contratados no dia, foi emprestado para a ponte de novo. Do Matheus... Matheus... Não, tem o Matheus Jesus, aquele negão. Ele ficou 5 anos no Corinthians e não jogou 2 jogos. 2 jogos. Aí a gente dá pau em todo mundo. Eu dou pau no Roberto, eu dou pau no Matias Rojas, dou pau no Fausto Vera. Os caras estão jogando mal, mas estão, não está? Vocês têm aí o Matheus Matias. Vocês perderam tanto. Tanto dinheiro. Aí o torcedor vai lá, compra a camisa. O torcedor vai lá, vai no estádio. É fiel ao torcedor. Paga ingresso em todos os jogos. Quarta e domingo, 45 mil pessoas. Quarta, 45 mil. Domingo, 11 horas, 45 mil. Olha, 2 milhões, 170, 2 milhões. 2 milhões quando tem uma renda dessa. Para onde vai o dinheiro? Para onde foi todo o dinheiro que foi pago em termos de juros para a Caixa Econômica? Esses caras, pô, eles respiram dinheiro. Onde eles fazem doações para as entidades? É porque eles têm que fazer isso, por causa do imposto, porque eles não são bons. Porque eles são ruins. Você está na cadeia. Você fica seis meses na cadeia, não tem advogado que te tire, não tem juiz que te tire.